E a brasileira Cris Ciborgue, uma das maiores lutadoras da história do MMA, está torcendo pela vitória do John Jones no UFC 285, onde ele encara Cyril Gane. É a sua estreia aí nos pesos pesados do John Jones, que estava aí há três anos sem lutar, desde a sua controversa vitória para cima do americano Dominique Reyes. E eu vou mostrar para vocês aqui o que disse a brasileira campeã peso-pena do Bellator. Abre aspas para a Cris Ciborgue, orando para que você esteja abençoado e saudável e que seu desempenho seja glorioso. Estou ansiosa pelo seu retorno. Fecha aspas. Tá aí o que disse a Ciborgue, eu sei que muito brasileiro vai torcer o nariz, porque muita gente odeia o John Jones aqui no Brasil. Ele é aquele cara do 880, ou você ama, ou você odeia, por causa das confusões, doping e tudo mais que envolve aí o pacote John Bones Jones. Mas vou dizer aqui para vocês que compartilho desse sentimento da Cris Ciborgue também. Eu torço pelo John Jones. Ele é o meu maior ídolo dentro do MMA. E eu sei separar a pessoa do artista marcial. E como lutador, o John Jones é inegável, um dos grandes de todos os tempos. Para mim, o maior de todos. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Você concorda comigo que o John Jones é o maior de todos os tempos? Você tá torcendo para o John Jones, a exemplo aí, da Ciborgue? Ou tá torcendo para o Cyril Gane? E independente de torcida, qual o seu palpite? John Jones vence ou o Cyril Gane vence esse combate? Tamo junto, valeu e até mais.